Na noite que eu fui sair com meus amigos, eu passei o Seda Marroco Brilho 2 Os produtinhos que eu usei pro rosto são esses aí Na hora do cabelo eu só vou secar ele com secador e pronto porque eu não quero fazer muita coisa O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.